Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos, tenho certeza que estão ótimos. Olha só, eu vim compartilhar com vocês, eu enchi o carrinho de ações. Enchi, por quê? Tá na promoção. A bolsa tem coisas, tem oportunidades. E eu sou uma pessoa que vim aqui compartilhar com você. Pra que você não tenha medo nesse momento, cara, ó, vou sair vendendo tudo, não vai. Tá bom, meu amor? É nessa hora que tem gente que tá de olho aí nas oportunidades. Mas antes, eu vou pedir o seu like como forma de gratidão. Você me ajuda e muito aqui no canal. A gente traz um conteúdo completo pra você estudar, meu amor. Tá certo? Então, eu peço o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá legal? E antes de mais, amor, eu quero saber de você. Que isso aqui é pra você. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta do nosso canal? Aí a pessoa é obrigada a falar que gosta. Se ela fala que não gosta, o que vai acontecer? Não, ela vai aprender a gostar. Ela vai aprender a gostar. A gente vai buscar você na sua casa. Pra você dar like. Pessoal, vamos lá. Eu vou falar, eu enchi. Coloquei dinheiro ali. Vou comentar aqui com vocês as minhas compras. Olha lá. Minha primeira compra que eu fiz é a Unipar. Unipar, né? Empresa ali de cloro. A gente usa cloro em várias coisas, em vários produtos. Unipar que tem a fama de ser boa pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Se você não conhece a Unipar Carbocloro S.A., é uma empresa de indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Ela também é dona de uma empresa argentina produtora de PVC. Soda cáustica e cloro. E antes, quero saber o seguinte. O resultado veio bom na tela. Unipar, Unip6, registra lucro de R$197,8 milhões. No terceiro TRI de 2022, queda de 74,9%. Agora, o que é importante, eu quero avaliar a empresa Unipar. E eu vou avaliar junto com você. Olha aí. Indicadores fundamentalistas. Tá na tela. Junto com o investidor 10, que é um site que eu adoro. Tá na descrição, deixa aqui na descrição pra você estudar também. Olha lá, a cotação, né? A empresa cotada 77,48. Uma ação. Se você der uma olhada aí no gráfico, pessoal, olha lá. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 3,14%. O PL tá em 4,32, volta pra mim. PL, preço sobre lucro. Quantos anos eu demoraria pra ter meu dinheiro de volta investindo na Unipar? PL é excelente. 4,32 até 10,15 eu gosto, tá, pessoal? PVP em 2,86, volta pra cá. P sobre VP é o preço da ação. Imagina o preço sobre o valor patrimonial. Então, se eu estou com esse copo. Se esse copo custa R$50,00. Tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? E tá sendo vendido por R$50,00, o preço tá justo. Agora, se o copo vale R$50,00, eu tô te vendendo por R$30,00? Tá com desconto. Ao contrário, se o copo vale R$50,00, eu tô te vendendo por R$80,00, tá caro. PVP tá acima de 1. Tá em 2,86. A empresa tá cara? Pra mim, vale a pena. Uma empresa que tem bons resultados é uma empresa que eu tenho na carteira. Não pretendo vender. E pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 16,26%. Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê nos últimos 5 anos a empresa teve aí valorização. Olha lá, o pico amarelo subindo. E agora, vamos continuar, tem os indicadores, tem que estudar fundamentos da empresa. Olha lá, o PL, a gente falou, 4,32. A gente vê aqui, dividend yield, bom, 16,26%. A gente vê um ROI excelente, acima de 10%, 66,05. Dívida da empresa líquida negativa sobre EBIT. Carol, a dívida tá negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa tá ótima. Não tem dívida, tá negativa. Tá certo, gente? Dívida líquida negativa é bom, não é ruim, tá? E tem ali também crescimento de receita, olha lá. Nos últimos 5 anos de receita, 17,75%. Número positivo. Agora eu quero ver também o histórico de dividendo. Olha lá. Vamos colocar aqui nos últimos 10 anos. pagou, teve pico em 2017, uma caída, mas já está voltando ao atual. Dividend yield médio em 5 anos de 7,42%. Quero saber o seguinte, quero saber o seguinte, avaliação pelo checklist do investidor 10, olha lá, nota 90 de 100, veja, tem alguns tópicos que estão aí com um Vzinho, significando o quê? A empresa cumpre esses tópicos e, por isso, tirando 9 de 10, 90 de 100. Vamos à segunda empresa, quem que é? É a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. Por meio das suas atividades e das subsidiárias, a companhia atua em 17 estados do país, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, volta pra mim. Setor de transmissão, setor que ganha, obrigatório, transmissão de energia elétrica. Setor perene, está aí nas elétricas, empresa consolidada nesse meio, grupo privado, fornece uma baita energia, 33%, está em 17 estados pra mim, queridinha da minha carteira. Eu adoro a Transmissão Paulista, mas não é recomendação de compra, ok? Eu tenho, eu enchi o carrinho, faz sentido pra mim, agora estuda, tá? Tá na área de transmissão, é a área que mais ganha e menos gasta. Vamos dar uma olhadinha, olha lá no resultado. Transmissão Paulista, o lucro sobe mais que o dobro no terceiro trimestre de 2022 e chega a 386,7 milhões. Continuando aí no Investidor 10, olha lá os indicadores fundamentalistas. A empresa no momento, uma ação, custa 22,56, PL excelente em 5,76, TVP alô, abaixo de 1,095, mostrando que está descontada. E se você vê aqui nos últimos 5 anos, a empresa teve uma valorização da cotação, tá certo, gente? Agora, vamos ver mais indicadores. Vamos dar uma olhadinha? O que eu vejo aqui? Nós falamos aí, PL, PVP, dividend yield entregou 4,71%. Olha lá o que a gente vê aqui, o ROI da empresa acima de 10%, em 16,55%, um bom ROI. E liquidez corrente, volta pra cá, o quanto a empresa tem de caixa? Fala, olha, bate em mim que eu tenho pra pagar uns 12 meses as dívidas. Em 1, tá ok, tá em 5,30, mostrando tranquilidade. Agora, eu quero saber o dividend yield histórico. Foi bem? Foi mal? Vamos colocar aí na tela. O que a gente vê? Nos últimos aqui anos, nos últimos 5 anos, pagou uma média de 8,19%, uma média boa. Dividend yield atual, tá em 4,71%. Agora, Carol, volta pra mim. Nossa, mas pagou um dividendo ruim nos últimos 12 meses. Vou vender empresa por causa disso? Negativo, tá certo? Se a empresa faz sentido na sua carteira, você tem que olhar, ela é boa. Estratégicamente, eu quero ter na carteira? Dá uma olhada aí. Nota pelo checklist do investidor, 90 de 100. Empresa com bom rói, empresa com mais de 5 anos de bolsa, boa liquidez, é vendável. Você compra e vende com tranquilidade. Nunca deu prejuízo. Olha lá, a dívida da empresa é menor que o patrimônio. Volta pra mim, isso é importantíssimo, ok? Dívida menor que o lucro da empresa. Agora, eu vou falar minha quarta e última ação. Mas antes, eu vou te chamar, eu vou te convidar pra conhecer a comunidade. Eu vivo de dividendos, tá certo? Você que quer viver de dividendos, que é a coisa maravilhosa. Quero ter liberdade, Carol, financeira. Eu quero trabalhar de onde eu quiser, eu quero ter tempo. Eu vivo de dividendos. E eu quero que você também viva. Então, meu amor, está aqui a descrição, o link está na descrição, tem um QR Code rodando. Vem fazer parte, não é curso. Certo? Curso tem lá dentro da plataforma, gratuitamente. Você vai ganhar planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira. Você vai ter recomendação, carteira recomendada, exclusiva para os alunos de ação. De quem pode, a Nord pode recomendar. De ação, fundos imobiliários. Então, eu quero te ajudar a investir. Clica aqui, comunidade eu vivo de dividendos. Agora sim, vamos à nossa última empresa, que é ela, é a Fleury. O grupo Fleury é uma das empresas mais tradicionais do país, no setor de medicina diagnóstica, adquirindo título de líder de mercado em seu ramo. Efetua, em média, 75 milhões de exames por ano e cerca de 5 milhões de exames de imagens. Volta pra mim. Fleury é um baita laboratório. Tá certo, gente? E é um laboratório que atende o quê? O pessoal que tem mais, né? Ali é a classe alta, ou seja, estão sempre fazendo exames, exames caros. Pra mim, Fleury é um laboratório conceituado. Agora, vamos dar uma olhada aí no resultado. Fleury tem lucro líquido de 96,7 milhões no terceiro trimestre de 2022 e supera as projeções. Seguindo os indicadores fundamentalistas da empresa, olha lá, cotação, uma ação, 15,85, caiu a valorização nos últimos 12 meses em 13,61%. Opa, caiu, vou vender, atenção aqui. PL bom de 14,50, PVP em 2,63, pagou dividend yield aí de 6,43%. Se você ver aí no gráfico de cotação do investidor 10, veja, ela teve um pico aqui, né, em 2019, 2020, indo muito bem. Derrapa na pandemia. Ainda está, se a gente ver no final, a cotação descontada do topo histórico, tá, gente? Então, volta pra mim. A empresa caiu de valor. Eu gosto da empresa. Tá na área de saúde. A área que, pra mim, é perene. Todo mundo usa Fleury que vem inovando, cada hora vem inovando com uma tecnologia diferente. Agora, indicadores. Na tela, Fleury. A gente falou do PL, 14,50. Tem um ROE aí acima de 10%, em 18,16%. Olha lá, né? A gente vê dividend yield entregou 6,43%. A gente vê que teve crescimento de receita nos últimos 5 anos de 10,38%. Veja aí também o histórico. Tá aí na tela. Troca a tela. Dividend yield atual tá em 6,43%. E o médio, nos últimos 5 anos, 4,76%. Lembrando que esse gráfico a gente tá vendo nos últimos 10 anos de histórico. Volta pra mim. Você tem que ver a história da empresa. Não compre, meu amor, empresas, ações de empresas que você não sabe o que faz. Tá certo? Eu tava na academia um dia e escutei alguém falando. Numa conversa eu falei, mas o que essa empresa faz? Não sei. Meu amigo falou. Minha amiga falou. Não é recomendação de compra. Nem minha e nem de ninguém. Tá legal? Abra aí o investidor 10. Veja os indicadores. Estude o que é pra que você faça boas compras. Agora, continuando, a gente vê o checklist. Olha lá. Interessante. Nossa, 80 de 100. Vendo tudo que o investidor buy and hold precisa saber. Então, uma boa nota pra Fleury na minha visão. Agora, vamos à nossa quarta ação que eu comprei. Que quem que é? Brasil Agro. A Brasil Agro é uma empresa do setor de agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão na agropecuária. Faz um bom investimento por meio de investimentos em infraestrutura e tecnologia. Volta pra mim. O agro é top. Agro é agro. O agro sustenta o nosso país. Queira você sim, queira você não. O agro é muito importante. Agora, vamos dar uma olhadinha no resultado. Põe aí, por favor, na tela. Margem pressiona e Brasil Agro vê lucro cair para 42 milhões no primeiro trimestre da safra de 2022-2023. Vamos dar uma olhada aí no Investidor 10. Olha lá a cotação. Hoje, uma ação 29,32. Valorização nos últimos 12 meses de 19,74%. PL excelente em 6,61. PVP em 1,35 e entregou dividendinho de alto, uma pancada de 17,92%. Volta pra mim. Pessoal, você aí, meu amor, que tem dificuldade, Carol, esses indicadores, poxa, eu peguei o vídeo no meio. Não, volte para a primeira ação que eu expliquei com tranquilidade. Tá certo? Precisa saber. Então, volta lá sem preguiça. Tá legal? E a gente vê aí o gráfico de cotação. A gente vê que a empresa veio baixa, mas agora já vem valorizando. A gente vê uma queda aqui em 2022. E a empresa já volta a subir o valor. Vamos aos indicadores. Tá na tela. PL, eu falei, 6,61. Olha lá, a dívida líquida sobre EBIT. É a empresa super equilibrada. Em 0,24. Teve crescimento de receita nos últimos 5 anos. De 25,78. O ROI da empresa em 20,50%. Para mim, acima de 10%. Muito bom. Volta para mim. Dividend Yield. Todo mundo quer empresa que paga bom dividendo, que é lucrativa, que tem dívida equilibrada. Vamos dar uma olhada aí. Dividend Yield de 17,92. E olhando o histórico aí de 10 anos, olha lá. Deu uma boa subida aí no dividendo atual. Pagou 17,92%. E o médio de 5 anos, 7,79%. Carol, eu quero saber a nota. Tem como? Pelo checklist do buy and hold, ou seja, investidor de longo prazo. Dá uma olhadinha aí. Nota 90 de 100. Muito boa nota. Empresa consolidada. Uma empresa que está num setor que, para mim, é um bom setor. Mas, veja, ela falhou em uma. Vamos ver. Empresa nunca deu prejuízo. Deu prejuízo? Eu, mas ela é boa em outros setores. A empresa está indo bem. Está legal? Para mim, na minha visão. A minha última empresa é uma queridinha. Foi a minha primeira ação na carteira. Que é ela, a Itaúsa. Itaúsa é uma holding brasileira que administra Duratex, Alpagartas, Itaú, que é um banco gigante e possui participação na NTS, que é uma empresa de gasoduto, além de dispor de outros empreendimentos. Fazendo da Itaúsa um dos mais grandiosos grupos privados brasileiros. Volta para mim. Setúbal, que já falou que quer ter pelo menos 15 empresas. Carol, mas a Itaúsa não estava pagando dividendos. A Itaúsa estava investindo. Estava comprando bons negócios. Mas, para mim, muito provavelmente, volte a pagar dividendos, maiores dividendos. Aí, o Setúbal não é bobo. Se quiser sentar aqui e tomar um café, um lanche, pode sentar aqui, tem muito a acrescentar. Bobo não é, né, Renan? Bobo é a gente. Um belíssimo guarda-chuva com várias empresas ali. Agora, vamos ver o resultado? Itaúsa aumenta lucro líquido recorrente para 3,6 bilhões em trimestre com giro de ativos. Volta para mim. Ela que controla boa parte do Banco Itaú e o Itaú vindo com bons resultados. E não é brincadeira, não. A gente está falando aqui em bilhões. É um dinheiro que pode dividir um pouco com a gente. Mas é muita grana, tá certo? E agora, vamos ali olhar. Olha nos últimos 5 anos, o que a gente vê? A cotação hoje, uma ação, você pode comprar 8,33. PL positivo, 5,59. O PVP em 1,14. Dividend Yield entregue, entregou 5,81%. Se você ver esse gráfico de cotação, você vê que a ação está descontada perante o topo histórico. Tá, gente? E aí, vamos descer. Indicadores da empresa. PL muito positivo. Está aqui com ROE de 20,43%, acima de 10. Muito positivo. Olha a liquidez corrente, ela é acima de 1,1,40. Dívida líquida sobre EBIT, super equilibrada. Tem menos dívida do que lucro, que é muito bom. Ou seja, a empresa, para mim, redonda. Saúde financeira. Carol, vou vender porque não está pagando dividendos. Eu estou comprando. Eu estou comprando. Quem vende, eu compro. Tá legal, pessoal? Mas não é recomendação. Coloca aí. Bem grande, não é recomendação de compra. Tá bom, gente? E olha só o histórico. Põe aí de dividendos pagos pela Itaúsa. Olha o gráfico. A gente vê aqui que, na média, a gente está avaliando 10 anos a empresa. E o dividendinho de média, uns 5 anos, 8,86%. Volta para mim, eu quero saber você. O que você está comprando? Coloca aqui embaixo. Eu quero saber as empresas. Carol, eu estou comprando a empresa X. Carol, eu estou comprando a empresa Y. Por quê? Eu quero que você compartilhe aqui. Vai que eu dou uma olhada também nessa empresa. Tá certo, meu amor? Tem card. Card especial aqui. Quer saber? Três fundos imobiliários pagando mais que a taxa Selic, que está alta. Tem fundo imobiliário aí. Oportunidade. Vem aqui no card. Já sai desse vídeo. Corre aqui. Tá legal, meu amor? Um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.